Fala meus raizadores galera, mais um vídeo e galera mais um novo Nerd Hit do 7 minutos chamado Rap do Batman O Cavaleiro de Gotham, podia ser o Cavaleiro das Trevas, mas tudo bem Nerd Hit do 7 minutos, vamos ver Editor, MB Mix Master, Pelsa de 28 Beatmaker, Sidney Scassi Boss, Gabriel Rodrigues Nerd Hit Eles me chamam de Homem-Morcego, Cavaleiro das Trevas Eu sou o Justiceiro, que limpa toda essa merda Não temos governo, a justiça é cega Já lidei tanto com a escuridão que hoje não me afeta Loucos saem do inferno, pra causar desespero Mas o que eles não sabem é que eu nunca vou ter medo Eu era um menino triste com trauma de morcegos Que hoje vende os ratos que matam por dinheiro Escolha quem viveu ou quem morre Tenho que ser rápido nessa decisão Ou se morre como herói Ou me vicio bastante pra se tornar vilão A pergunta é por que está tão sério? Talvez pelos criminosos que matam sem critério Talvez por matarem meus pais na minha frente Porque tô sério, é de tanto visitar o cemitério O sinal no céu é um confite O único que pode acabar com o crime Cavaleiro de Gotham Eu sou o Batman O sinal no céu é um confite O único que pode acabar com o crime Cavaleiro de Gotham Eu sou o Batman Alienígenas não são bem-vindos aqui Você não está acima da lei da minha terra Sou cavaleiro das trevas Use toda a sua força Crepitoniano, você não vai vencer essa guerra Superman Não vou chamar de super Alguém que mata inocentes Tirou milhares de vidas E pra você tá tudo bem Eu vou te mostrar que na terra Temos super heróis também A briga entre nós dois Vou mostrar pra um Deus O homem que ele nunca foi Um mundo no rosto daquela gente Aquele que chamam de Deus Estrua tudo bem na nossa frente Agora você vai pagar Quero que se lembre Pra ti foi mais um dia Pra mim vai ser pra sempre Um bate sinal hoje vai ligar Você sangra Porque hoje vai sangrar O sinal no céu é um convite O único que pode acabar com o crime Cavaleiro de Gotham Eu sou o Batman O sinal no céu é um convite O único que pode acabar com o crime Cavaleiro de Gotham Eu sou o Batman Você não é homem Muito menos de aço Me cansei de retardar O vestido como palhaço Sei muito bem o que faço Ah, só isso? Que droga Oxe Amém leader R e Mat A T Caraca, o vídeo era só 3 minutos e 2 segundos parece Ah não, era 5 Que droga, isso foi bem pouquinho Queria que fosse tipo de 4 minutos Mas fazer o que? Não sei o que faço Eu não sei nem fazer Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado Deixe seu like, inscreva-se no canal Que passe o vídeo, ative o sininho Para receber todas as notificações Fui, tchau